Simone Sanches Freire é advogada e servidora de carreira da Agência Nacional de Saúde. José Carlos Moutinho é economista e trabalha na Anvisa há 14 anos. Os dois foram aprovados para as diretorias das agências reguladoras por 17 votos a favor e um contra. A Agência Nacional de Saúde regula o mercado com cerca de 1.500 operadoras de planos de saúde e 68 milhões de usuários. A gente tem que considerar que há 15 anos atrás os contratos de plano de saúde podiam prever quantos dias alguém ficaria internado, ele podia expressamente excluir coberturas e a operadora tinha a liberdade de simplesmente rescindir o contrato quando aquele paciente se tornava excessivamente oneroso a ela. A regulação trouxe qualidade ao setor. O senador Eduardo Suplicy quis saber do indicado da Anvisa sobre estudos da Agência Reguladora para tratamentos utilizando-se a tradicional medicina chinesa. É uma decisão unânime, pelo que obtive a informação, pela qual a Anvisa, por três anos, acompanhará a utilização da medicina tradicional chinesa. Não que vá ter registro para produtos, mas sim para aqueles produtos que estão na farmacopéia chinesa. Vai sofrer um monitoramento por dois ou três anos, não vai haver necessidade de registro. Esse monitoramento é para que a gente possa avaliar e também conhecer um pouco mais e para poder, no futuro, saber se há necessidade de ter uma regulação, qual é o nível dessa regulação. A resolução da Anvisa que proíbe a comercialização dos moderadores de apetites no país também foi questionada pelos senadores. Entidades médicas, como a Associação Brasileira para o Estudo da Obesidade, a posição da Associação sempre foi contra a suspensão determinada pela Anvisa, pois esses medicamentos, quando usados com acompanhamento médico, são uma boa alternativa aos pacientes obesos, destacou a diretora da entidade. Segundo ela, o problema não é o uso das substâncias, mas sim as doses exageradas que muitas pessoas tomam sem qualquer tipo de acompanhamento. Apesar de todos esses moderadores estarem no mercado, e 70% do consumo mundial se dava no Brasil, quer dizer, era um consumo bastante elevado, a questão da obesidade não tinha melhora. Pelo contrário, no Brasil, a questão da obesidade hoje, como é nos grandes, é grave.